Aí o texto diz, ora em Jerusalém, há uma próxima, a próxima porta das ovelhas, um tanque. Qual o nome desse tanque? Bethesda. O que que significa Bethesda? Bethesda vem de uma expressão hebraica chamada Casa de Misericórdia. Olha que paradoxal, que contraditório. Bethesda significa Casa de Misericórdia, mas quem está no tanque não está se preocupando com esse homem que está paralítico. Porque ele mesmo fala para Jesus dizendo que toda vez que ele vê o movimento das águas, não tem homem algum que lança ele no meio das águas. Aqui, olha, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque. Ninguém me leva no tanque. Ele diz que não tem condição de chegar no tanque, ninguém o ajuda a chegar no tanque. Mas o nome do tanque é Casa de Misericórdia. O nome é Casa de Misericórdia, mas no tanque cada um vive por si. Não tem misericórdia nenhuma no tanque. Porque quem frequenta o tanque não age de misericórdia. Quem frequenta o tanque não se compadece com a dor do outro. O cara está 38 anos sofrendo e ninguém o lança na água. Ninguém ajuda ele a chegar no tanque. Ele está dentro de um ambiente onde é chamado como Casa de Misericórdia, mas as pessoas só estão preocupadas com o si mesmo. Ele está dentro de um ambiente onde é chamado como Casa de Misericórdia. Eu vou falar coisas nessa live que vocês nunca ouviram ninguém falar. Eu nunca ouvi ninguém pregar e falar sobre algumas aplicações que eu vou fazer aqui. Do que adianta ter o título de misericórdia, mas não ter pessoas nesse ambiente que praticam a misericórdia? Não adianta viver de títulos. Parece muito com a igreja, né? Lugar de misericórdia, mas onde muitas pessoas não vivem a misericórdia. Parece muito com a casa de oração, né? Lugar onde as pessoas pregam a misericórdia, mas não estendem a mão para o necessitado. Cada um lutando por si, preocupada com as suas necessidades, preocupada com os seus problemas. Enquanto tem gente que está há 38 anos paralítico, precisando de ajuda de alguém para chegar no tanque. As pessoas estão simplesmente preocupadas em resolver os seus dilemas. Não adianta ficar tendo o título de misericórdia, se não tem gente que vive a misericórdia dentro do tanque. Porque não é o título que vai me transformar. Não adianta você ter título de evangélico, título de crente, título como cristão. As pessoas estão cansadas de título. As pessoas estão cansadas de pessoas que carregam um nome, mas não carregam uma atitude, cara. O mundo quer ver exemplo nosso. O mundo quer ver atitude nossa. O mundo não quer ver mais um evangélico. O mundo não precisa de mais um crente. Eu vejo as pessoas dizendo assim, Nossa, é muito bom que abriu mais uma porta de igreja que vai pregar a palavra. Não são as placas denominacionais. Não são os rótulos de instituições evangélicas que vão mudar a vida das pessoas. O que vai mudar são as nossas atitudes. Não adianta ter o título sem o amor. Não adianta ter o título sem a misericórdia. Não adianta ter o título sem o perdão. Não adianta ter o título e não mostrar o evangelho. Então, do que adianta ser conhecida como casa de misericórdia, se quem está dentro desse ambiente não mostra misericórdia. Do que adianta essa casa ser conhecida como casa de alguém que se compadece, mas não tem gente ali que se compadece com outro. O camarada está há 38 anos sofrendo e ninguém vê, ninguém percebe. Ninguém ajuda. A gente precisa estender a mão para o necessitado. Entender que o que faz ser a igreja, o que faz ela ser a igreja, e ser casa de misericórdia não é o título que ela carrega, mas as atitudes que nós temos dentro dessa casa.